Tudo de novo no front, mas é um de guerra, de guerra mundial, isso, eu acho que é nada de novo no front, nada de novo no front, isso, e o que que é esse filme? Cara, são uns moleques de 18 anos, que naquela época como não tinha, você não sabia o que era a guerra, você sabia o que era o que as pessoas falavam sobre a guerra, principalmente a propaganda do país, então a propaganda pra você conseguir levar os soldados pra guerra era, você vai ser um herói, você vai receber uma medalha, sua família vai ficar muito honrada de você e tal, e tal, e isso estimulava os adolescentes naquela época, que era, né, todo mundo que é status, falava a verdade, e você voltar como um herói de guerra, daí eles traziam um herói de guerra especificamente que sobreviveu. Ambos poucos, como um herói de guerra, eu não morri, top, já é o, né, e aí traz, esse cara faz uma propaganda e fazia todo esse angariamento de soldados novos, e no começo do filme é isso, eles, pô, emocionadão, vão pra guerra e tal, e vão, quando o cara vai pegar o uniforme, o uniforme já veio com um buraco de bala, e vão, e vão, vão pra guerra, irmão, duas semaninhas pra prender, dar tiro ali com um rifle, fora isso, chegou lá, é ali mesmo, aí começa a mostrar a transformação daquele moleque, chegou morrendo de medo, meu irmão, imagina, tu tá ali numa trincheira e as balas voando, eu tô ali chorando, certeza que eu tô chorando, e foi o que esse moleque fez, só que ele tava na trincheira, e meu irmão, tu ficar chorando na trincheira, tu é o primeiro que vai, velho, e ele vai se transformando, ele vai virando, cara, no final, ele é uma máquina, não vou falar o spoiler do filme, mas ele virou uma máquina, velho, porque é ali mesmo, cara, não tinha o que fazer, tá entendendo? Então, essa é uma maneira de aprender as coisas, só que é a mais dolorida e a mais que exige coragem e dedicação da pessoa que vai fazer, entendeu? Se expõe bastante, né? Meu irmão, é ali, é tipo assim, nunca fiz e agora vou fazer e fuga-se. Só que isso é muito difícil você conseguir caso você nunca teve essa coragem.